Impressora Epson L3150 para fazer uma foto 3x4 dá um trabalho essa impressora já já eu vou mostrar para vocês como que faz isso na Canon olha só, já coloquei aqui a área de trabalho onde está a foto lá uma foto apenas, aí eu vim aqui próximo, ele me dá essas opções aqui, olha que tristeza que é isso aqui aí você vem, ah foto ID, olha como ficou, nossa virou uma de ponta cabeça, oh meu Deus do céu aí você vem aqui, definições de impressora alimentação traseira, sem margem, é o primeiro passo aqui ó, está certo, 102152 está certo vou colocar aqui ó, foto papel glossy quadrado de impressão alto ok vamos ver o que vai acontecer opa, já me deu as outras opções aí tá aí, apareceu a foto 3x4, como ela vai ficar? um problema que eu vejo é esse tracinho aqui ó, que não vai até o final e corta a foto aqui, certo? esse é um ponto o outro ponto é o fato de não não está recortado certo a foto o certo então é abrir com o Paint, quer ver ó ou algum outro editor de fotografia que você tenha vou abrir no Paint que eu acho mais fácil não repara a beleza do modelo aí ó, vem aqui nessa opção aí seleciona mais ou menos ó a partir daqui, se não, a foto 3x4 mais ou menos isso não deu certo um pouquinho mais pra cá aí ó cortar ferramenta cortar e salvar aí eu vou salvar na área de trabalho mesmo vou renomear com um monte de A aqui pra ficar bem fácil de achar feito isso já está na minha área de trabalho vou abrir o aplicativo novamente vou dar um voltar aqui ó e vou buscar a foto que já está cortada pra fazer a foto 3x4 esse aplicativo é uma porcaria vou tirar esse vou deixar só esse aí, olha aí que belezinha é só imprimir e está pronto a sua foto foto 3x4 beleza? agora vou mostrar pra vocês na Canon a diferença bora lá tá aí a Canon G4111 acabou de chegar essa impressora pra gente aí já fizemos já fizemos aí o vídeo mostrando a brinda da caixa e tudo mais olha só isso bom, esse é o meu desktop é uma bagunça mesmo não repara não bem aqui no cantinho ó vou até trazer pra cá fica mais fácil de visualizar chama-se Canon Easy Photo Print Editor tá aí ó vou abrir ele vai vendo como que se faz uma foto 3x4 na Canon a diferença abriu aqui ó tem esse layout tem várias opções tá não vou mostrar nenhuma delas vou direto no que interessa mas pra quem está curioso eu posso uma hora fazer um vídeo mostrando tá todas as opções vou vir aqui ó fotos de ID olha a diferença pro que você acabou de ver da Epson aqui embaixo foto 3x4 ó 3x4 cm dou um clique seleciona o modelo de papel 10x15 avançar vou selecionar a foto ah, um detalhe antes mesmo de eu selecionar a foto aqui em cima ele já está ticado ó adicionar a mesma imagem para todos os quadros quer dizer, ele já adiantou né já sabe que você quer fazer foto 3x4 eu venho aqui em área de trabalho aqui no caso onde está a minha foto lá, a mesma foto que eu usei lá na na outra opção na Epson olha só isso aqui a foto não está cortada mas eu venho e clico em uma tá vendo já me deu a opção aí eu venho aqui ó coloco em recortar venho aqui no canto ampliar ou reduzir imagem olha só isso beleza agora eu pego com a mãozinha aqui ó posiciono não repara no modelo lindo não beleza só clicar em avançar imprimir tá pronta a sua foto 3x4 na Canon com um detalhe muito importante talvez não apareça na câmera mas olha deixa eu ver se consigo mostrar no detalhe aqui saem os risquinhos no rumo da fotografia pra você fazer um corte tá na guilhotina ou na tesoura se for o caso então na Canon é o que há mais um ponto pra Canon aí se você está em dúvida entre comprar uma Epson ou a Canon já sabe né Canon é melhor beleza gostou do comparativo aí dá um joinha se inscreva no canal talvez na próxima eu mostre a qualidade da Canon e a qualidade da Epson só estou mostrando o aplicativo mas a qualidade é equivalente dá um joinha se inscreve no canal até o próximo e aí e aí Obrigado.